Música No sábado dia 13, os moradores das proximidades da Avenida Brasil foram acordados ao som das músicas da Fanfarra Municipal Composta por alunos do projeto Luz do Amanhã da Polícia Militar Que tem parceria com a Secretaria Municipal de Assistência Social A Fanfarra Municipal realizou a Alvorada Festiva em inauguração aos 31 anos de Peixoto Ezevedo Se apresentando durante toda a extensão da Avenida Brasil A Alvorada Festiva teve início às 6 da manhã Música Já no final da tarde do sábado, aconteceu na Vila Olímpica A distribuição do bolo de aniversário do município O prefeito Maurício e a primeira-dama Marisete Participaram da distribuição de cerca de 5 mil pedaços de bolo Os gincaneiros e a população presente dentro do ginásio Também ganharam bolo e refrigerante Música